É assim ó, é assim ó, se liga Pode vir a Bop, exército suate O bonde do cangã é o bonde que faz resgate Pode vir a Bop, exército suate O bonde do cangã é o bonde que faz resgate Pode vir a Bop, exército suate Mas é o bonde que faz resgate Um alô para os amigos que acabou de chegar Oi mano PQD e o mano capeta Também o mano sombra e o mano babê Um alô para o coroa que também conseguiu ver Então pode vir a Bop, exército suate São Carlos I é o bonde que faz resgate Pode vir a Bop, exército suate O bonde do cangã é o bonde Então, então É, oi bota cara porra Oi bota cara com o vermelho Quero ver se vocês bancar Eu sou mais gangã, se declara Oi se declara quem? Oi se declara Oi se declara quem é contra? Oi quem é contra esse bonde? É melhor se declarar Somos o terror do rio É o bonde do cangã Eu mando essa letra Pra ficar na história Me lembro do macho E do dedo é toda hora Só que os amigos hoje Não estão presentes Aonde estiverem Estão aplaudindo a gente O que nos ensinaram Nós tamo demonstrando E de pouco a pouco Nosso bonde tá chegando Então se liga com o vermelho Vou te dar mais esse papo Já tomou uma RB E o zinco tá dominado Agora avisa os moradores Pode ficar tranquilo O bigu voltou E tá de frente E agora avisa os moradores Pode ficar tranquilo O bigu voltou E tá de frente Mas se os vermes tentar Vão ficar furados Porque lá no brinquedo Nosso bonde tá Então Mas se os vermes tentar Vão ficar furados Porque lá no brinquedo Nosso bonde tá pesado Oi, pra chegar até lá no bairro Aí que eu quero ver Vão ficar encurralados Não vai ter bonde correr Porque o baque É, o bagulho é sério É, e não tem brincadeira Agora tá voltando Puxa lá pra mim E só assim a gente vai Poder ficar tranquilo E dominar os tais Catumbinho recobrido E bota a cara com o vermelho Quero ver se vocês bancam Eu sou mais gangã Se declara Oi, se declara quem? Oi, se declara Oi, se declara quem é contra? Vou convocar, claro, os amigos Que vão fechar no bonde O mano de sal Puxa pro couro, come E o mano com ele Já mostrou que é de coragem E vai puxar o bonde O beco da mala Então, alô, para o Mantena Capida e pro travesso Pode tacar boba Se subir lá no brinquedo Alô, para o do beco Samu, camanê, grandão Vem, mano, teleio Vem, menor, do grotão Vem, menor, do AK Aritane e o bigô Falou pro Mário Ralf E o menor, canto Um forte abraço pro Junei E o mano do F Vem, menor, cheiro O ser de um mano Oi, bota a cara com o vermelho Quero ver Eu sou mais grandão Quero ver O se declara quem? O se declara quem? O se declara quem? Ai, DJ Procuridade